Galera, ó, vou ser sincero com vocês, hein? Hoje, sexta-feira, dia 11, o dia começou com não tantas notícias, mas o que nós temos são notícias boas, tá? Pegou todo mundo de surpresa essa daqui, a Remedy acaba de anunciar Control 2, além de que tem uma outra da Sony que eu acho que vai agradar bastante gente, então, de qualquer maneira, deixa o like aí pra fortalecer, que ajuda muito, tá? Então, vamos começar com a notícia do Control. O Control acaba de ser anunciado sem nenhuma surpresa, sem nenhum mistério, a Remedy só falou assim, gente, o jogo existe, a gente vai fazer o Control 2, tá tudo certo, tá anunciado, mas eles não vieram com trailer, não vieram com plataforma, sinopse do jogo, nada, tá? A Remedy tá mais preocupada agora em Alan Wake 2 e o Control, como falado pelo próprio diretor da franquia, vai demorar um pouco, tá? Vai demorar um pouco até a gente ver mais sobre o game, mas o que importa é que já está sendo feito, demorou? Então, é isso aí, Control 2, queria saber de vocês. Além da informação, eles liberaram uma imagem conceito, que é essa daqui, que eu vou mostrar pra vocês, né? Mostra um cenário deslumbrante, é muito bonito mesmo, assim como o Control original, é um jogo muito bem feito, tecnicamente, né? Impecável, esse Control 2 deve ser nessa mesma pegada, né? Aproveitando o gancho, a Remedy também revelou a primeira arte conceitual do Control 2, apesar de não trazer muitos detalhes, já deu pra notar que terá o envolvimento do FBC, que é a Federal Bureau of Control aí, mais uma vez, como dá pra gente ver, na imagenzinha abaixo. Então, essa é a única informação que nós temos do jogo, além de que ele já está sendo feito, tá? Vai demorar um pouco a gente ver, mas quando tiver as informações, eu passo pra vocês. E a outra notícia que eu queria passar, mano, é essa daqui, ó, deixa eu até abrir de novo, porque eu acabei fechando, mas o bundle do God of War com o PS5 acaba de ser vendido, comercializado, aqui no nosso país, tá? Esse bundle já estava sendo vendido lá na Egringa, mas agora a Sony, como de costume, trouxe pra nós também, e você pode já comprar o PS5 junto com o God of War. Aproveita, joga essa obra de arte, que é o God, na moral, não tem nem o que falar, né? O conjunto do jogo, mais o console, já está à venda nas principais lojas do varejo brasileiro, e custa aí o padrão, 4.800 reais, né? Não é o preço barato, mas é o preço que cobram normalmente, né? Pelo console mais o jogo, a versão com leitor de disco. Então, comenta aí no campo dos comentários se você é um dos interessados a estar comprando esse bundle aqui, que é nóis, tá? Eu vou ficando por aqui, então, gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu, e até daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu, gente!